Chama, 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 vem, 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 vem. Fili Recli. Eu quero saber sobre quem era já de mãe, como foi sua infância, porque você veio de Santos, né? Você morou lá até quantos anos, o que você estudou? Gente, foi assim, foi muito boa a minha fase, a blogueira tá postando aqui o link pra vocês, tá? Só um momentinho. Não, o quê? Não, você já postou? Mas você postou o mesmo que eu postei? O novo? Ah, vou postar de novo aqui. Pode falar, aqui tem isso não, pode falar, fala. Eu vou postar de novo aqui, tu arruma. É que a Clara tá ali, gente, minha cunhada que me acompanha. Ela falou que já postou. Mas o mesmo? Ela tá divulgando nosso link, minha filha. Ah, eu te mandei o vídeo? Ah, que ótimo. Então eu mandei o vídeo, gente. Eu nem sei o que que eu postei aqui, viu? Ela foi rápida, ela viu. É que a gente tem passa compartilhada. Você tem essa coisa de passa compartilhada no iPhone? Apaga aí, então, vai. Eu não tenho, sabe por que eu não tenho? Porque, assim, demora muito. Eu prefiro airdrop. Ah, pois é, mas é que às vezes a minha cunhada trabalha comigo. Às vezes a gente tá longe, aí eu mando logo pra ela, tipo, vídeo, pra editar. Sabe umas coisas assim? Mas tem algum segredo pra poder ir logo? Porque, cara... Ah, não sei. Às vezes é demorado, mas não vai. Mas vamos lá, a pergunta era como eu era, né? Isso, porque você veio de Santos. Engraçado, nunca me perguntaram isso. Mas, gente, eu era muito tranquila. Eu acho que a minha mãe fala que são gerações que passam. Porque a minha mãe dava tanto trabalho pra minha avó, mas tanto trabalho pra minha avó... Ah, tua mãe tem cara que dá trabalho. Nossa, minha mãe deu muito trabalho. Que deu trabalho. Minha mãe, tipo assim, era daquelas que ia pra show de madrugada escondido, sabe? E minha avó era, tipo, muito... Sei lá, não gosto de usar a palavra neurótica, né? Mas ela era muito, sei lá... Eu não sei qual palavra expressar. A minha avó era muito, tipo, cheia de dedos, assim, muito cuidadosa. Zelosa. É, muito. E a minha mãe era daquelas que... A gente estudava... Eu estudei no mesmo colégio que minha mãe estudou, né? E o colégio era de freira. Então, tipo assim, minha mãe pulava muro pra ir pintar unha no supermercado que tinha na frente. Pegava as meias compridas que usavam e abaixava o negócio, sabe? Minha mãe fazia tudo de errado. Era chamada na escola o tempo todo. E eu era muito, tipo, quietinha. Tanto que eu tinha fama, né? De filha da Alessandrinha no colégio. Porque todo mundo lembrava da minha mãe. Minha mãe era um ícone, assim, na cidade mesmo. Não, você sabe que eu tô falando isso? Que tua mãe tem cara de que deu trabalho? Porque, cara, eu só lembro do dia que eu fui na tua casa, a última vez. E teu pai falando... Gente, a Lia, ela deixa já de louca. Ela posta uns negócios que não é pra mostrar antes. Ela tá gravando o vlog, ela vai lá e mostra o resultado antes. É que a minha mãe é muito safa, assim, né? E os meus pais, eles tinham loja de computador, de informática, né? Tinha, tipo, um supermercado de informática. Assim, na época era muito, muito, assim... Era muito em alta, né? Computador. Aí você montava o computador. Eu trabalhei com isso, inclusive, tá? Então, minha mãe, desde sempre, teve loja de computador. Então, as minhas redes sociais, quem criou foi minha mãe. Sabe? Então, minha mãe sempre foi um pouco à frente. Assim, né? E eu sempre fui muito tranquila. Minhas amigas faziam a mesma coisa que minha mãe fazia, só que é o que eu acobertava. Então, elas iam pra balada, falavam que iam dormir na minha casa. E eu, como eu era amiga quietinha, eu passava pano pra mãe dessas amigas, entendeu? Então, tias, desculpa. Vocês estão descobrindo agora. A culpada fui eu. Mas elas iam pra balada, eu ficava em casa, de boa. Mas, assim, isso tudo que eu tô contando era, tipo, quando eu tinha 15 anos, né? Então, assim, a balada era aos 15. Tudo bem que agora tá comum, né? A galera vai pra balada com 15 anos. Ai, com certeza. Mas, na minha época, eu não era tão, assim, tipo... É, fazer RG falso, gente, que absurdo. Eu que fazia. Ai, que horror. E eu começava os outros. Mas, é, tipo, isso. Então, assim, eu era bem tranquila, na escola bem tranquila. Mas, também, nunca fui aquela, tipo, de tirar notas altas. Eu era safra. Normal, padrão, padrão. Eu nunca fui inteligente. Eu era esperta. Então, assim, eu sabia colar direitinho. Entendeu? Eu acho que eu aprendia... E geografia. Isso é uma piada interna. Porque eu sou péssima em geografia. Na época, eu era boa. Atualmente, meu Deus, eu não sei onde é nada. Eu acho que você e a Evelyn deviam ir juntas no Passo Repassa. Olha, inclusive, vou no Passo Repassa dia 10, entendeu? Vamos juntas, porque ela vai me ajudar a colar. Eu me garantia nos trabalhos. Pode falar a data? Já falei. Eu sou péssima em geografia. Tipo, assim, o pessoal fala umas coisas que eu fico... Eu sou péssima também. Mas, foi o que eu falei. Eu me garantia nos trabalhos. Porque eu sempre fui muito criativa. Eu sempre gostei de apresentar. Então, assim, eu sempre... Eu nunca fazia os trabalhos. O povo que fazia tudo, aí eu pegava, dava uma lida e eu gostava de fazer a introdução. Na introdução, dá pra você enrolar. Você chega, então, gente, aqui é o nosso grupo. A gente fez o trabalho sobre isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. A gente pesquisou sobre tal, 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 tal. A fonte de tal, 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 tal. Você vai enrolando, tipo... Eu lembro, você falou de geografia. Eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho de geografia que eu peguei o meu passaporte. Aí eu escaneei o meu passaporte todo. E o trabalho era dentro de um passaporte. Então, era a capa toda durinha, assim. Aí eu passei contact, né? Pra ficar bem durinho, bonitinho. Bem caprichosinha. Bem caprichosa. Eu era muito caprichosa. E aí eu tinha que me garantir, né? Vou colocar meu nome. Eles mandavam as informações e eu, tipo, produzia na cartolina e tudo que tinha que fazer. E aí eu fiz um passaporte. Aí eu fazia montagem. Eu era muito boa de montagem também. Photoshop, essas coisas assim. Eu adorava. Eu era boa também. E aí fazia tudo e aí eu apresentava os trabalhos. E aí eu passava, né? Quando ficava a informação um pouco mais avançada. Eu falava, então, fulana agora vai continuar a parte dela. Obrigada. E aí eu encerrava também. Obrigada, professora. É isso. Então eu sempre mandei bem. A parte dela é ótima, né, Renato? Eu sempre fui da parte de comunicação, entendeu? Alguém tem que fazer essa parte, não tem? Olha aqui. Eu sou igual aquela figurinha que tem no WhatsApp. É por isso que você era quem, no trabalho, era quem segurava a cartolina. Tipo, não funcionava. Se eu gravasse a cartolina. Não, eu gostava de apresentar. É assim, gente. É porque tem gente que tem pavor de ir lá na frente. Pavor. É, eu nunca tive também. Pra mim é natural, entendeu? Eu acho que é por isso que eu faço o que eu faço hoje. Mas assim, tem gente que dá tremedeira. Trava. Sabe? É igual stories. Tem gente que não consegue gravar um stories. Verdade. Quando grava, tipo, demora cinco horas. Às vezes encontra e fala, gente, como é que você consegue gravar tão rápido? Ou tá perto, né? Tipo, gente, você gravou de primeira? Lógico. Tipo, se eu começo a gravar muitas vezes é que eu travo. Eu preciso ir de primeira. Então, tu não era inteligente nerd. Você era safa. Eu era safa demais. Safa, era esperta. Tipo assim, na minha escola tinha... E eu acho que a minha mãe contribuiu muito pra isso. Porque a minha mãe era muito... Ela soltava muito a gente. Então, assim, minha mãe nunca foi aquela mãe que chegava da escola, queria ver a lição de casa, queria ver a agenda, queria ver as notas. E a minha mãe sempre foi... Ela sempre colocou as consequências pra gente, sabe? Ó, se você não estudar, você vai ficar de recuperação. Se você vai ficar de recuperação sábado, você vai ter que ir pra escola. Seus amigas vão fazer outras coisas. E você vai ter que ficar na escola. Então, assim, a minha mãe, ela sempre explicou o que ia acontecer caso... Entendeu? Tipo, as consequências que eu ia ter. E aí, por ter um medinho básico de chegar naquelas consequências, entendeu? Mas minha mãe nunca foi aquela mãe, tipo, durona, assim, sabe? Tipo, que forçava. E eu acho que funcionou. Teu pai também? Meu pai também. De boa. Ele é muito de boa, né? Muito de boa. Meu pai é muito de boa. E eu acho que foi isso que funcionou pra mim. Mas, por exemplo, pro meu irmão já não funcionou. O meu irmão, tipo, tô nem aí. Como que teu irmão era? Tipo, totalmente diferente. O quê? Meu irmão, se pudesse não ir pra escola, nunca mais. Meu irmão não tava nem aí. Ficava de recuperação mesmo, repetia de ano. E faz o que fosse necessário. Agora eu não. Eu era mais compromissada, assim, com as consequências, sabe? Não que você era, tipo, aluna nota 10. É, mas eu sabia. Então, eu ia segurando, tipo, matemática. Nunca gostei de matemática, mas eu tinha uma birra com a professora também. Que no final a gente até apaziguou. Quando eu saí da escola, ficou tudo bem. Entre nós, na formatura. Mas, assim, e aí o que eu fazia? Eu tirava a nota que tinha que tirar. Então, eu ia somando o suficiente pra eu passar. Entendeu? Eu sempre fui aquela aluna... Aluna da média. Da média. Exatamente. Que, tipo, tinha a nota pra passar. Cheguei! Ela chegou.